Olá, hoje vamos conversar muito sobre South by Southwest, que é o grande festival de tecnologia, inovação, música, cinema e economia criativa que este ano acontece de 11 a 20 de março presencialmente na cidade de Austin, Texas, Estados Unidos. E nossa convidada é Simone Crias, que já foi a várias edições, acompanha o festival de perto, é mentora no SX pelo terceiro ano consecutivo e com ela vamos destacar o que de melhor deve acontecer na programação. Oi Simone, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Bom, eu que agradeço, né, é um prazer e uma honra gigantesca estar aqui com você, João, e com a Mona. Muito obrigada. E com o público também, né, que assiste vocês sempre. Obrigada, pessoal. Pois é, e como para me acompanhar nessa entrevista, minha querida colega, diretora de junta da Febraban, Mona Dorff. Oi, Mona. Oi, João, que prazer estar aqui, né, falando de coisas tão legais. Oi, Simone, que bom que você nos deu um pouco do seu tempo. Porque, sabe, João, a Simone, a gente fala com ela entre uma gravação e outra. Ela tem um atributo muito grande, por isso também ela está aqui nessa conversa e ela é uma referência quando se fala em voz, né? Ela é a voz latã, ela é a voz do Brew Airport, ela é a voz da Sky e de muitas outras aí que eu não vou mencionar. Então, ela acabou se tornando a embaixadora do Women in Voice Brasil, depois ela vai contar pra gente. Nós vamos falar de voz em um determinado momento. E vamos falar também de metaverso, porque a Simone milita há muito tempo numa associação, a XRBR, que é de realidade virtual, de realidade aumentada, com todo mundo, todos esses pesquisadores, cineastas, todo mundo que é do Metier, pra pesquisar o que são esses ambientes digitais. Então, acho que vai ser uma conversa muito legal falar do festival, falar de metaverso e falar de voz também. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Mona. Pois é, Mona. Então, vamos ouvir a voz do Simone. Pois é, Simone, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o festival, o South by Southwest, nos Estados Unidos. E conta um pouco pra gente como é esse festival, o que ele tem de importância, o que a gente deve prestar atenção nele. Enfim, a palavra com você. João, é muito difícil você definir o que é o South by. Você explicou muito bem no comecinho. Ele começou em 87 como um festival muito mais voltado pra música. Hoje ele é espalhado por Downtown Austin, são 10 quarteirões por 10 quarteirões. Acontecem eventos simultâneos em diferentes lugares. É uma loucura. A inovação tá lá. Ele funciona pra mim, no meu ponto de vista, como uma mola propulsora dos conteúdos de inovação que vão ser discutidos no ano. Então, as referências que a gente vai ter, as novidades, muitos produtos e serviços são lançados lá de inovação, muitos relatórios de inovação. Também, pra parte cultural, então, que podcast eu vi, qual livro que autor legal tem. Então, ele serve pro ano todo. Ele não é só durante 11 a 20, não. Ele é um impulso, né? Esse é um pouquinho do South by. Simone, os outros anos, se não me engano, foi tudo virtual, esses dois últimos anos. Quer dizer, a volta, o retorno mesmo, pra valer presencial, com todos esses palcos e atrações, é agora, não é? Olha, Mona, 2020, eu ia embarcar dois dias depois, dois dias antes de eu embarcar, o festival foi cancelado. Então, assim, ele ia ser presencial, 2020 não aconteceu, teve um hiato mesmo. As mentorias, eu fui mentor, aconteceram, porque dava pra fazer online. 2021 foi totalmente online, e esse ano vai ser online e in person. Então, dá pra acompanhar daqui também, e vai ser o grande retorno, Mona. Vai ter essa vibração, com certeza. Olha, Simone, o que esse festival tem de diferente, né? O que a gente não pode perder nesse festival? Bom, é que assim, você vai lá, você pensa muito em palestra. Festival, palestra, né? Então, tudo bem, são cinco temas principais, 15 tracks. Você vai ter tudo. Metaverso, política, NASA. Só que não é só palestra. Então, quando você vai pra lá, no festival, o que é imperdível? Você aproveitar os meetups, que são encontros de networking, claros. Então, meetup dos jornalistas. Meetup dos jornalistas, 50 a mais. Meetup das pessoas que perderam alguém. Meetup dos músicos. Então, eles reúnem em lugares, só pra networking, e bem americano mesmo, aquela coisa. Troca cartão, né? Bem objetivo. Tem festas, tem eventos, tem ativações de marca. Então, as marcas, elas querem atrair as pessoas. Então, elas alugam umas casas ou lounges e fazem suas próprias programações paralelas. Com shows, com experiências, muitas experiências de realidade virtual, aumentada, mista. comes e bebe-se, que todo mundo adora no meio do festival. Tem também uma feira de... Uma feira de produtos e serviços também acontecendo durante quatro, três dias do festival. Outra feira só de wellness, onde você vai lá pra comprar produtos e serviços de bem-estar. ter atividades que promovam o bem-estar, até rodas de conversa com psicólogas, se você precisar. Aula de yoga, né? E tem o XR Experience, por exemplo. Você pode ir pro Salpai sem participar de palestra, tá? Simone, pelo que você tá falando, assim, não é só tecnologia, não é só inovação, não é só meios disruptivos que vão romper novas formas de comunicação, de plataforma. É também o ser humano, é também as necessidades que a gente acabou buscando nesse tempo de pandemia, como resiliência, como envelhecimento, enfim, bem-estar, né? Como você mencionou, né? É uma coisa realmente totalmente 360. Difícil escolher o que, mesmo se você não vai às palestras, é o que frequentar. Como é que as pessoas se organizam aí, em termos de agenda? Não, e só pra completar, porque, como eu falei, são 15 tracks, né? Então, tem cultura, tem clima, tem publicidade e branding, tem futuro da música, tem tech, tem games, tem mídia, tem diversidade e inclusão, quer dizer, é tudo isso. Mona, quando você vai pra lá, você sabe que você não vai conseguir assistir tudo. Então, você já tem que ter essa consciência, chegar lá, esquecer o FOMO, que é a palavra que a gente mais ouve, que é o Fear of Missing Out, porque você vai estar perdendo, enquanto você tá numa atividade, você tá perdendo pelo menos 200 outras, pelo menos. Tô chutando baixo. Então, você tem que ter essa tranquilidade de entender que você é um só, que você vai extrair o que você puder. Então, você faz uma agenda, vai lá na agenda do festival, tenta entender o que tem de mais legal, faz plano A, plano B, ou no meio do caminho, você vai ouvir um artista tocando num bar, que você vai ficar encantado, você vai querer parar pra isso também. Então, eu sempre acho que a gente tem que fazer uma agenda e ter a flexibilidade de deixar a agenda de lado também. E muitas vezes são nesses momentos que a gente deixa o planejamento de lado que a mágica do festival acontece. que você conhece um cientista da NASA numa fila junto com um youtuber de XR, como aconteceu comigo. A gente não conseguiu entrar porque tava lotado, mas a conversa que aconteceu lá fora na fila foi mágica. Então, é isso, é você tentar, tentar se deixar fluir, mas faz a sua agenda, faz antes. Se você chegar lá, ai, o que eu vou fazer hoje? Você vai ficar ansioso. E aí também coloca plano A, plano B, e coloca algumas coisas que você não pode perder. Ah, hoje eu tenho que assistir a palestra da Mona e o meetup com o João. São as duas tarefas que eu não posso perder. E você garante isso, pra você também sentir que você cumpriu alguma coisa. Agora eu fiquei curioso pra saber o que a Simone não quer perder no festival. Sou lá. Ai, João. Eu falo de tanta segurança como se eu não tivesse fomo, né? Como se, pra mim, isso fosse superado. Não é. A gente sente isso o tempo todo lá e fica sempre assim. Meu Deus, porque aí você vai no grupo. Tipo, ai, eu tô no sei o que lá, tá muito bom. Você fala, mas eu não tô aí. Então, aproveita onde você tá. Eu vou, eu separei alguns destaques. A gente tem quantas horas de programa? Quatro? Que vocês falaram? É isso? Quatro horas de programa, João? Pra poder fazer toda a... Eu pedi o que eu não quero perder? Não, eu vou ser bem objetiva aqui. Eu acho que a gente tem que falar dos brasileiros, sim. Normalmente, a gente é a primeira delegação internacional em número. Não sei se vai acontecer isso esse ano, por causa... Vocês sabem do quê. Então, mas a gente sempre tem uma presença muito forte lá e também com conteúdo, né? Vou dar uns destaques. A gente vai ter um meetup de economia criativa com a Luciana Bazanella, a Vanessa Matias da White Rabbit. Se elas sabem tudo do South by Southwest, elas vão fazer um workshop também futurista. Tem um workshop que eu esqueci de falar. Que é a mão na massa mesmo. Você vai lá, durante duas, três horas, você tem um workshop de XPTO. Vai ter um meetup do Rio to Sea, que é um grande festival também, muito de inovação, mídia, música, que acontece no Rio. Eles vão fazer um meetup lá no South by. Tem um painel sobre ESG com a Val Flor e a Patricia Ellen. Um workshop, o radar de antifragilidade da Tipit Barro, Sabrina Delweck, Erlana Castro. O Eduardo Lira, Gerando Falcões, vai ter um papo muito bacana com o Eco Moliterno, que sempre é palestrante no South by. Eles vão falar sobre inovação nas favelas. Que é mostrar o outro lado que a gente tem para oferecer, né? O Flávio Pripas vai estar lá no pitching. Tem uma parceria muito legal que vai estrear no South by, gente. Isso é novidade mesmo. Entre a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Investe São Paulo, e Secretaria de Relações Internacionais. Eles vão levar numa missão dez empresas brasileiras selecionadas para ter toda uma capacitação e ter a oportunidade de participar do festival. Lá eles vão fazer um meetup com um brunch e também quatro palestras. Então, assim, tem muito mais, tá, gente, da programação brasileira. Eu só dei uma pitadinha. A Mona ficou com vontade de... Ô, Mona... Muita vontade. A gente queria, João, que ela fosse nossa guia, inclusive. Eu e a Denise Perotti, que está aqui por trás dessa gravação, que diz que ela pegasse a gente, né? Porque você viu assim... Então, vamos, vamos. Esse fear of missing out, a gente vai sentir. Se ela sente que ela levasse a gente... Não, não, gente, isso aqui é melhor. Isso aqui é pior. Olha, Mona, eu confio muito na sua sensibilidade e na sua curadoria. Então, eu tenho certeza que você vai descobrir o que é melhor para você. Em relação aos destaques, você falou mais de destaques brasileiros e aos outros destaques. Assim, o que tem... Tem gente tipo o Elon Musk, sei lá, quem são as pessoas que falam inovadoras que a gente quer muito ouvir hoje no mundo. Nesse mundo que está mudando tanto. A gente está gravando o podcast e ele vai ao ar um pouco depois. E a agenda do Salpai, ela vai ser atualizada até o último minuto. Então, eu vou dar algumas dicas bem bacanas do que eu já separei até aqui. Parada obrigatória, tá? A futurista quantitativa Amy Webb, que lança o seu super relatório anual no Salpai. Isso é atração. Então, se a pessoa não consegue assistir porque lotou, né? Porque estar na Amy Webb é um must, é um hype. Dá para assistir online também. Mas essa sessão você tem que assistir porque ela vai editar as tendências do ano todo. Do ano e dos próximos. A Amy Webb. Outro queridinho dos brasileiros é o, eu não sei se eu sei falar direito, é o Harit Bhargava. Ele também fala sobre tendências. Ele sempre fala de tendências não óbvias. Então, ele sempre tem uma metodologia de mapear tendências que é super interessante. Ele é super comunicativo, apresenta muito bem. Então, os brasileiros também adoram ele. É um nome para estar atento. Lançamento de filme, tem a série Atlanta, que vai ter lançamento também da nova temporada. Então, assim, é legal ficar atento. Quem gosta de cinema, quais são os filmes que tem lá no tapete vermelho? Porque é tapete vermelho, gente. É tipo Oscar mesmo, entendeu? Coloca um tapetão vermelho. Os artistas vão lá. Tem alguns que tem todo um coquetel. Tem esse lá do Hollywood lá também. Mas são filmes de realidade virtual, realidade aumentada, diferentes ou filmes normais de Cannes e Oscar? Filme de Oscar mesmo. Se eu não me engano, é não, o Eye of Dogs. Eu acho que foi estreia, eu assisti lá. Não, as pessoas querem estrear seus filmes de relevância lá, porque é uma estreia tipo Tapete Vermelho, num lugar que é extremamente badalado, com um público super selecionado. Então, tem muito lançamento de filme grandão lá. E os artistas ficam lá. O Elon Musk, todo mundo fica lá no bar com você. Todo mundo fica circulando lá, sem segurança e tudo mais. É muito descontraído. Você falou alguma coisa agora há pouco, o futuro da música. O que seria o futuro da música? Fiquei curioso sobre esse conceito. Ah, o futuro da música, eu acho que cabe muito essa parte de distribuição. Também, os músicos, acho que apanharam um pouquinho, né, João, esses últimos dois anos. Então, será que o futuro da música, ele também vai estar dentro desses mundos virtuais, como a gente já vê acontecer shows em Fortnite e tudo mais? Esse é uma possibilidade? A gente vai começar a assistir mais shows em ambientes imersivos e online, se a gente tiver novas pandemias? Então, é tudo. E também tem encontros para os músicos com agentes, né? Então, eles vão discutir possibilidades para o mercado, saídas, né? Para o mercado de música. Para todos os mercados, na verdade, né, João? É muito segmentado. Eu só queria que você relembrasse quais foram essas palestras, as iniciais que você disse que são fundamentais e que vão estar online, e esclarecer também se as pessoas podem ter acesso depois livremente. Quem não foi aqui no Brasil, internautas? Então, você pode... Quem não vai, muita gente, né, que quer assistir, quer acompanhar, esse ano, pela primeira vez, tem a chance de... Primeira vez vai ser híbrido. Então, você pode comprar o pacote online e assistir na sua casa. Não vai ter acesso a tudo, obviamente, mas vai ter acesso a bastante coisa, bastante conteúdo. E as pessoas que compraram o ingresso e estão em Austin, também vão poder assistir algumas palestras gravadas depois. Eu não sei se essas palestras vão ficar abertas depois no site do Salpai, não é garantido. Algumas vão. Mas eu recomendo das pessoas que puderem participar do online também, porque vai ter mentoria online, acho que vai ter meetup, vai ter conteúdo online também para quem quiser participar, né? Vai ter acesso a isso também. Bom, agora você disse que queria mostrar algumas coisas do Metaverse. Estamos curiosos, né, Mona? Se você perguntar para 10 pessoas que trabalham com isso, o que é metaverso, você vai ter 10 respostas diferentes, tá? Então, a gente está muito conceituando isso. E o que a gente tem hoje, a gente chama mais de mundo virtual do que o metaverso. O metaverso em si, de verdade, de fato, ele deve acontecer em 8, 10 anos, tudo previsão. O metaverso de verdade. Mas a gente hoje está muito hypado, né? Até por causa do Face virar meta em outubro do ano passado. A gente está chamando muito esses espaços virtuais de metaverso. Então, tudo bem. A partir de agora eu vou chamar de metaverso, mas eu estou falando de espaços virtuais. Compartilhados, 3D, persistentes, onde a pessoa tem sensação de presença e interage através de um avatar. Mas isso é um espaço virtual. Mundo virtual. E aí, estou falando tudo isso porque eu acho que vai ter uma sessão que eu quero muito assistir, que chama What's in a Metaverse? Que é uma sessão curada totalmente pelo pessoal do festival. Vai ter uma participante que é da Epic Games, ou seja, sabe muito bem o que está falando. E o Charlie Fink, ele é um dos expoentes de XR, lançou um livro em 2018 chamado Metaverse, também. E eles vão falar de questões básicas. Como definir quem está construindo o metaverso? Qual tecnologia é exigida? Quais plataformas serão usadas? E quando e de que maneira ele existirá? Então, acho que essa é aquela sessão que eu quero assistir para aprender. Eu não acho que eles vão ter todas as respostas. Eles vão provocar mais dúvidas, mas eu acho que eles vão apontar caminhos. Pois é, você disse que o metaverso, para valer de verdade, só daqui a oito, dez anos. O que a gente já pode dizer, então, o que seria esse metaverso daqui a oito, dez anos? Por isso que eu recomendei essa sessão, João. Eu acho que, assim, tem algumas coisas, eu não vou aprofundar tanto, até porque realmente é um conceito que ele está sendo, o conceito está sendo construído, né, João? Mas, quando esses mundos virtuais diferentes que a gente tem, conseguirem estar todos juntos numa coisa só, isso já vai se caracterizar um pouquinho mais como metaverso, né? O Miro Lima, do Facebook, da Meta, ele fez uma palestra para a gente e ele falou, né, do... Ele falou, bom, pensa, eu comprei um tênis Nike lá no metaverso do Roblox. Eu quero usar esse no metaverso do Outspace. Ele falou, eu não quero comprar uma televisão para assistir a Globo e outra televisão para assistir outro canal. O metaverso em si vai existir quando tudo estiver integrado, entendeu? O metaverso, na verdade, vai ser uma evolução da internet. Então, a gente fica tentando definir o que vai ser, o que não vai ser, e o que eles falam é, quando a gente chegar lá, a gente vai saber que a gente chegou. É como a internet. A gente fica muito definindo o que é a internet. A gente sabe o que é a internet. Então, o dia que a gente chegar lá no metaverso de fato, a gente vai entender que a gente... Ih, a gente está. Que é um mundo que vai ser digital, físico, através das realidades... Usando realidade virtual aumentada, mista, NFT, blockchain, 5G e tudo mais que vai aparecer daqui para os outros anos. E tudo estimativa, João. Simone, conversando outro dia, numa entrevista, João e eu com o Walter Longo, falamos longamente sobre o metaverso. Ele disse, por exemplo, que já existe. E que ele vai... Esse ambiente virtual, imersivo, vai ser o estado da arte quando todas as plataformas conversarem entre si. Exato. O que você está dizendo aqui. Você faz parte dessa associação, a XRBR, digitalidade aumentada, que pesquisa com cineastas, com publicitários, enfim, com todo mundo que é aí da área, o que vai ser e quais são os desafios. Dentro desse contexto, eu imagino que essa discussão no Salto Paz Salto vai estar amplificada. Ele diz, por exemplo, que nos jogos, Fortnite, onde estão acontecendo shows, onde milhares, milhões de pessoas comprando ingressos, vendendo, a pessoa tem uma audiência muito maior do que se fosse num palco, numa arena, num show. Dentro desse contexto, qual é a discussão interessante de metaverso dentro do SX? Então, Mona, você sabe que você falou, você fez essa provocação do Walter, e o que eu... Na verdade, a gente está pensando igual, porque muita gente já considera, hoje, se convencionou a chamar de metaverso esses mundos virtuais que já existem hoje, que é o Roblox, Fortnite, o Virbela, Outspace. Então, muita gente, para simplificar, e para as pessoas entenderem, as pessoas chamam de metaverso isso. E o que o Walter falou, o metaverso de verdade só vai existir quando for, quando tiver interoperabilidade, sensação de presença, e todas as estruturas tecnológicas que a gente precisa para integrar tudo isso. Então, está vendo, é a mesma coisa, Mona. Por isso que eu falei, quando você fala com 10 pessoas, você vai ter 10 definições. No SAUPAI, você vai ter, acho que vai ter, sei lá, 30 painéis disso, então, você vai ter 30 definições. Tem um outro cara, que eu gosto muito, que é o Ian B. Craft. Ele vai falar do metaverso, The Metaverse and Its Impact in the Physical World. Ele vai, ele costuma fazer ótimas apresentações visuais também, ele é um showman e tal. Ele vai explorar como é que a gente vai interagir com o mundo real, à nossa volta, no momento em que as fronteiras entre o digital e o real deixarem de existir, que é o momento que o metaverso, de fato, vai estar funcionando. Como é que a gente pode pensar as relações com governos, política, finanças e entre a gente também? Que regras são essas que vão acontecer num mundo que a gente não conhece ainda? São as mesmas? Vai funcionar? Então, tem esse, tem um outro que vai falar muito do que você comentou, que o Walter também falou, de moda, de business lá dentro, né? De shows. Então, tem a, tem a Cathy Hockall, ela é considerada a godmother do metaverso e ela vai falar de moda lá no South by, né? Então, como é que a gente gosta de se expressar aqui fora no metaverso também? O que a gente vai comprar no, no, pro seu avatar? Quais são as possibilidades que as marcas têm pra vender produtos no digital e no físico? Experimentar produtos, vender produtos globalmente, como você tinha comentado, dos shows, que são globais, nesse espaço virtual? Ela vai, então, tem essa discussão. E eu separei também dois painéis onde a gente vai discutir pra mim, que são as questões mais importantes, tá? Transparência, privacidade, privacidade, regulação, equidade, inclusão, assédio, né? Então, tem uma que é How Metaverse Can Rebuild Society But Better, com o pessoal da Amazon e The Verge, que vai falar sobre isso. E tem um outro que é Battle for the Mirror World, com a Joana Popper da HP, que também é uma expert nisso. Como é que vai, como é que a gente vai lidar com esse mundo espelhado? Como é que a gente vai lidar com esse duplo? Com a nossa identidade, as nossas relações no espaço digital? Então, acho que vão ser discussões nesse caminho muito profundas. Muito interessante, hein, João? Lidar com o duplo, né? Lidar com o outro, né? A gente só se reconhece tendo o outro do outro lado. A gente lidar com um único já dá trabalho, falei, Mona, com o duplo, então a vida vai ficar difícil. Mas podemos entrar no capítulo voz, né, Mona? É, vamos aproveitar essa campiã aí, né? Vocês ficaram até sem fala, né? É que a gente, essa história aí, ela é tão profunda que ela chega a ser filosófica, né? O negócio do metaverso é filosófico, não é raso. É, as implicações do comportamento também. Mas você estava falando justamente de lidar com o duplo e com esse mundo espelhado, e eu também pensei na voz. e pensando como é que vai ser a voz no metaverso, né? Eu posso estar com o meu avatar lá e com a voz da Simone, por exemplo? Ai, eu acho que vai poder, né? Porque é tanta coisa que a gente tem que se preocupar também, né? Porque, assim, está cada vez mais fácil reproduzir a voz de alguém em um assistente virtual, né? Quantas imitações que a gente tem do Obama, Obama falando qualquer coisa, vocês já não viram, né? Hoje em dia, com um pouquinho de gravação que você pode captar já de que alguém falou, já dá para fazer uma assistente virtual e fazer um deepfake, quer dizer, um fake de voz, né? Isso também, falando de regulação e tudo mais, né? Temos que pensar nisso também dentro da voz, né? Isso já, a gente já está pensando nisso. Nossa, isso é uma loucura, né? Eu pensei que fosse a voz, fosse uma digital tão forte que você não conseguiria reproduzir. Você já viu esses fakes do Obama? Por exemplo, eu estou dando esse exemplo. Dá para ver que é ruim, entendeu? Mas com... Está cada vez mais fácil. Antigamente, para você fazer uma assistente virtual, precisava de umas 500 milhões de horas no locutor e tal. Hoje, você grava com tão pouquinhas frases, você já faz alguma coisa que fica bem. Mas não é... Gente, dá para perceber, né? É como o Photoshop. Você percebe que não é. Mas... Pode enganar um pouquinho, né? Pois é. Quais as implicações disso? Porque, de um lado, me parece claro, é a possibilidade de você manipular a voz de alguém. Agora, tentando ver pelo lado bom, o que poderia ser de útil nisso? Ah, a publicidade está usando muito isso, né? Então, eles fizeram o pai do Zico falar uma carta para ele numa publicidade, né? Mas isso com a autorização da família do Zico, por exemplo. Então, é muito delicado, né? Porque teve um escritor, esqueci agora o nome, que fizeram um documentário sobre a vida dele e fizeram, usaram uma gravação com esse recurso de uma coisa que ele não falou, não foi autorizado pela família e no documentário está como se ele tivesse falado. Então, isso é ética, né? É uma... Deu uma... É um Anthony... Como é que chama aquele que faleceu que faz coisa de comida, culinário e tal? Esqueci o nome dele. Ah, eu me esqueci, achei. Mas é... Então, tem... Assim, você pode usar para o bem, você pode usar tudo na tecnologia, você pode usar para o bem ou para o mal, né, gente? Uma coisa boa, por exemplo, é uma pessoa que está perdendo a voz, né? Por alguma doença como ela ou alguma coisa assim e com poucas frases você consegue reproduzir a voz dela e ela consegue se comunicar com a voz dela mesmo depois que ela deixou de falar. Isso é uma coisa... Eu fico até comovida porque eu acho isso muito bonito e isso está sendo feito. Então, é o lado bom, tá? Ou seja, eu posso... Se eu já não tenho mais voz, mas eu posso construir um texto e aquele meu texto, aquela minha fala, ela... Ou seja, ser usada pela minha fala por esse mecanismo, por essa tecnologia, é isto? É, você grava... O ideal é você gravar algumas frases. Então, o que eles fazem? Quando eles percebem que o paciente está perdendo a capacidade de fala, antes dele perder, eles já conseguem... Já fazem essas gravações para poder gerar uma assistente de voz com a voz da pessoa. E como a Mona falou, é a sua identidade. Então, é... Em vez de você falar com uma voz qualquer, você está digitando, sei lá, e sai ou... Pela mente... Tem um monte de técnicas, né? De reproduzir, mas reproduz o texto com a sua voz, né? Eu acho muito bonito isso, João. Você está trabalhando em algum projeto em relação à voz e com essas questões todas colocadas aí, digamos, aumentadas também com a questão da conversa? O que eu entrei nessa história de realidade virtual aumentada, mista, foi por causa da voz, tá? Porque o meu core business é só a voz. Então, lá eu percebi que a possibilidade da voz e do áudio dentro de uma experiência em realidade virtual é muito bonito, muito mais... A possibilidade de criação é muito legal. Então, dentro dessa parte toda de novas tecnologias, eu estou trabalhando mais dentro da realidade virtual mesmo. A voz e o áudio, ela ajuda a guiar uma experiência em realidade virtual. Porque quando você coloca o óculos, diferente de um filme que o diretor coloca o close onde ele quer, quando você coloca o óculos, você está lá em 360, você olha para onde você quer. E aí, como é que o diretor consegue que você olhe para um lugar determinado em um determinado momento? O áudio ajuda. Se ele colocar um estalo aqui, você vai virar. Então, é um jeito dele te conduzir. E a voz também pode te chamar, pode... A voz está dentro do seu ouvido aqui, né? Com o fone. Então, é um outro jeito de você trabalhar a voz dentro das experiências. Eu participei de uma chamada The Line. Eu narrei em português e o Rodrigo Santoro em inglês. e essa experiência ganhou um Prime Time Emmy. É uma coisa muito grande e é uma empresa brasileira que fez. Então, quem tiver o Oculus Quest, eu acho que vale a pena baixar esse conteúdo, porque é muito lindo. Pois é, você quase que fez uma representação de como você trabalha a voz. Você podia dar mais uma palinha para a gente aí, como é que isso funciona, hein? Para a gente aprender, né? Ah, João, estou aqui com, gente, estou aqui com dois comunicadores que são, eu não sei nem o que eu falo do João e da Mona, sabe? São dois grandes ícones da voz, né? Da comunicação e da voz. Ah, eu, João, eu acho que dentro de um conteúdo imersivo, a gente trabalha muito a projeção mais baixa, porque está dentro da cabeça, está no fone, né? Então, você joga um pouco mais a projeção mais baixa, né? Um pouco mais no pé do ouvido mesmo. ou você já, para assustar mesmo, você já lança uma voz mais alta, mas sempre sabendo que você está dentro da cabeça da pessoa, está aqui, né? Então, aquela coisa um pouquinho mais próxima, mais gostoso, mais tranquilo, assim. Muitas vezes eu uso esse tipo de projeção quando eu estou nessas experiências. Eu, conversando aqui, João, eu me lembrei de uma coisa bastante interessante. há muito tempo atrás, a nossa colega Ilse Scamparini, eu acho muito da Ilse, eu acho que ela tem um texto poético, e ela fez um documentário sobre a voz. E a voz, ao longo da humanidade, a gente vê que ela foi o instrumento de comunicação, né? Ela era, havia transmissão de religiões, de história oral, de história de pai para filho e tal, mas ela é também, e desde aquele documentário da Ilse, eu percebi em momentos meus pessoais, a voz é emoção, a voz humana, e tem momentos que você está muito emocionado e você perde a voz. Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês também. Então, assim, dentro desse mundo todo tecnológico, dessas possibilidades todas, eu fico me perguntando, né, essa característica tão humana da voz, de que de repente estou aqui falando e falha. É um momento de emoção, é um momento de sentimento. Isso daí vai ser reproduzido também no mundo tecnológico virtual? Eu acredito, espero que não, porque, é, eu, e assim, por tudo que eu estudo e tudo, assim, a gente consegue reproduzir bem legal, né, uma assistente virtual, e ela vai funcionar para algumas coisas, por exemplo, textos que, sei lá, você está, de notícia, que tem que falar aquelas coisas, textos gigantescos, assim, bota uma assistente, tal, ok, mas eu acho que tudo que precisa dessa vida, respiração, pausa, escutar, gesto, porque a gente não fala com a boca, né, eu estou falando com o João e a Mona, vocês sabem o que eu estou falando, ninguém aqui fala com a boca, a gente, a gente, a gente está com o corpo, a gente está totalmente presente, a gente está com uma postura para falar com vocês aqui, a gente está com um gesto, a gente está, o João, antes de entrar aqui, ele aqueceu a voz, a assistente virtual não vai aquecer a voz, ela sempre vai fazer igual, eles já têm um jeito para fazer ela rir, ou para ela dar um, mas assim, não é a risada do João que vai ser agora sim e daqui a dois segundos vai ser uma risada diferente, enfim, então, elas estão cada vez mais humanas, mas elas vão, elas têm suas limitações, então tem trabalhos que podem ser passados para elas, e ok, mas a grande maioria não. Ou seja, Mona, nós somos insubstituíveis, graças a Deus. Pô, gente, é o jeito, né? Eu não sou dona da verdade, mas eu acho que sim, gente, não dá. O pulsar, isso é nosso. Mas quem trabalha com a voz, alguns tempos atrás, todo mundo disse, não, agora com a tecnologia, com a inteligência artificial, com todos os Alexas da vida, vai sobrar trabalho com todo mundo, que é locutor, que é isso, não, 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 já tem, a mocinha lá do Magazine Luiza é um robô de inteligência artificial, a Bia do Bradesco é uma outra máquina, não vai dizer de você, não, essas coisas assustam, né? Mas, Mona, quem gravou tudo isso? Quem gravou lá da Bia? Então, uma pessoa, tudo é confidencial, essas coisas, tá? Não, não, sim, são artigos. Sempre tem um ser humano por trás, é isso? Tem, ainda tem, né? Não sei daqui a pouco, mas ainda tem. E tem uma outra tendência dentro desse mercado todo, que é a diferenciação, porque ninguém quer, nem todas as empresas vão querer ter a voz da Lu, da Magalu, né? Então, vão ter mais artistas de voz que vão falar, e tudo vai falar na nossa casa, né? A privada vai falar, a geladeira vai falar, e aí a voz da geladeira tem que ser diferente da voz da Magalu, que é diferente da voz da Bia, então, acho que tem essa oportunidade também de ter várias vozes trabalhando também para as assistentes. É uma outra oportunidade também, entendeu, Mona? Nos últimos tempos, quando surgiu o WhatsApp, Telegram, todas as pessoas até tinham aquela história, né? Uma amiga nossa comum aqui, mim, do João, a Mônica Valdivor, vai dizer, não me mande áudio, escreva. Eu já faço o contrário, me mande áudio, me ligue, não me escreva. Com essas novas tecnologias, WhatsApp, Telegram, surgiu aquela coisa de não mandar áudio e de escrever. E aí, nos últimos tempos, a gente está percebendo que há uma volta da voz no comando, né? E eu queria te ouvir sobre isso. É um wishful thinking ou há, de fato, essa volta? Ah, já faz tempo e voltando ao, amarrando com o salpá, o primeiro ano que eu fui foi 2017, não tinha nada sobre voz. Aí, agora você vê um monte, porque eu destaquei mais metaverso, tá, gente? Mas tem muitas... A voz, tá? A voz no comando. Então, tem muitas discussões. Voice Commerce bombando. A gente tem comerciais interativos, né? De voz. A voz, como você falou, né? Do WhatsApp. A gente consegue... A gente é tão bom de ouvir e entender que a gente até na velocidade 2 a gente consegue ouvir e entender. E na hora da escrita, não. Então, com esse aumento das assistentes de voz e tudo, a gente consegue ter hands-free para fazer as coisas que a gente quer. A gente consegue fazer o nosso multitasking, né? Com a tela, fica difícil, né? Então, a voz, ela... Ela vem para facilitar. Ela é acessível, até para quem não sabe ler ou não consegue... Ou não consegue ler, não sabe. Pode usar, né? Ela é muito intuitiva. Então, ela tem crescido muito. E durante a pandemia, também, a gente percebeu um aumento, né? Em podcast, de consumo, né? De podcast, de áudioséries, áudio-livros, muitos conteúdos em áudio que também nos fazem companhia. Né? Então, o áudio... E também investimento em sound branding. Eu vejo cada vez mais se falar... Ninguém sabia. Ninguém falava de sound branding. Então, as marcas fazem branding, branding, rebranding. E o áudio? E o sound? E o branding da voz? E o guia sonoro? Não é só o guia visual da marca? Quais atributos... Como é que é isso, o sound... Sound branding, Mona, é o que o pessoal faz de áudio, de visual guide, né? Quer dizer, qual que é o guia sonoro? Porque a marca, se você perguntar qual que é a sua... A fonte que você usa, a cor... Toda a parte visual, você tem o guia. Então, dos últimos anos pra cá, tá crescendo muito qual é o guia sonoro, qual é o jingle que você vai usar, qual... Está vendo esse barulhinho que a gente ouviu, que eu acho que é da sua mensagem? Sim. Sim. Isso faz parte, entendeu? Qual é o seu... Não é só o jingle, né? Qual é a voz da sua marca? O que você quer associar com ela? Porque a voz carrega tudo, como você comentou. Quem que você quer que represente a sua marca? Alguém aspiracional? Alguém que as pessoas vão olhar e falar nossa, eu quero ser como ela? Ou alguém que já é igual a você? Ou os dois? Então, acho que as pessoas começaram a prestar um pouquinho mais atenção que tem que investir tanto no áudio, quanto todos investem no vídeo, na imagem. Perfeito. Porque, realmente, a voz também é uma identidade. Ela tem sua personalidade e tem sua característica única. Então, faz todo o sentido o que você está dizendo. Ô, Mona, nós já estamos aqui no nosso tempo. Eu queria que você fizesse aí uma pergunta final para eu deixar a palavra com a Simone. Eu acho que a gente teve um bom apanhado de tudo, do festival, e essa última parte aqui, a gente falando de voz. Eu acho que só faltaria, talvez, você falar quais são as principais tendências de tecnologia de voz. Eu acho que é o que é um amarrando um pouco, né, é o voice commerce, que é o comércio através da voz, das assistentes, né, cada vez mais. A gente está chegando no Brasil bem forte isso também. Mas como é que é isso? Alguém te grava uma mensagem? Oi, estou com uma oferta aqui de aquela roupa de ginástica que você queria, está por tanto. Não, você faz as suas compras por voz lá com a sua assistente. Fala, olha, eu quero... Em vez de você ir lá no site e falar e comprar, você fala, olha, eu quero... Sei lá, tem uma ativação que uma pizzaria fez. Aí ela pegou uma influencer e aí você conversava com a influencer. A voz da assistente era influencer e tal. E aí você conversava, falou, ah, eu quero uma pizza de calabresa. Aí ela mandava para você. Era... Foi a Jojotadinho. Ou você chega para a tua... O assistente virtual que você tem e fala, ah, eu quero comprar... Estou nos Estados Unidos, é super comum. Ah, eu estou passando na frente do... do Starbucks e tal. Eu quero comprar um café. Aí você chega e só pega, entendeu? Só compra através da voz. Tudo muito mais rápido, né? Do que a gente parar... É. Você já adianta tudo por aqui, né? Pelo celular. Gravando. Isso já está acontecendo aqui também, né? Então, a gente tem... É... Muito licençamento de vozes. Não aqui no Brasil, mas lá fora. Licençamento de vozes para... Autores para assistentes virtuais. Que é aquilo que a gente estava comentando. É... De áudio mesmo, outras tendências são, né? O podcast 3D, que é um pouco mais... Com áudio espacializado. É... Playlist patrocinada. Marca... De uma marca de macarrão fez uma playlist de 11 minutos. Que é o tempo daquela massa ficar pronta. Sabe? São criatividades. Usos criativos do áudio, né? Então... Séries... Séries... Tem uma que eu te falei, né? Que é a Calls. Que é... É uma série... Numa... Numa televisão. Mas não tem imagem. Só... Mas as imagens são... Meio psicodélicas, assim. Mas é áudio. Só que é na TV. Então, eles estão usando... Explorando o áudio de várias formas, né? É... Áudio sério. Áudio livro. E... E... Acho que a tendência principal também, que eu sempre bato no ponto, né? Mona, é... Pensar na ética, na diversidade. Nos direitos. Nas fraudes. Em tudo que a tecnologia pode complicar. Então, a gente se... A gente se... Adiantar a todas essas questões. Pois é, né, Mona? A Simone disse que se tivéssemos quatro horas, daria tempo dela falar tudo o que vai acontecer no festival, né? E nós precisaríamos de mais algumas quatro horas para cobrir todos esses temas, que tudo é muito novidade, né? Mas está chegando a nossa hora, né? Eu queria que você... Diz-se, você que fez o convite à Simone, e você fizesse aqui os nossos agradecimentos a ela. Ah, está certo, João. Obrigada. Bom, obrigada, Simone. Realmente excelente, né? Essa pitadinha de tudo que você deu aqui para a gente. E esse último detalhe aqui, muito criativo, né? Você ouvir essa série Calls, que você está comentando, só com imagens e áudio. De uma certa forma, eu fiquei pensando aqui em um livro, né? Quando você está lendo, você imagina o resto da história. Nesse mundo tão explícito que a gente vive, né, João? De imagem, de informação, de folheto, de WhatsApp, de tudo, todo mundo tão bombardeado. É interessante você ter, né? Você liga a televisão, mas você vê só uma coisa bonita, criativa, de imagens, gráficas, né? Pelo que eu entendi, um grafismo, mas com uma bonita locução, como se fosse uma bonita telenovela, e você tem que ficar imaginando, né? Então, muito legal a gente terminar assim, dessa forma, mas... É, e fiquei pensando aqui, Simone e Mona. Um escritor, quando escreve, seja um poeta ou um romancista, ele escreve com uma voz interior. Ele não fala, mas ele tem uma voz interior que ele está ouvindo e não transmite essa voz de alguma maneira, a não ser no estilo, e você capta isso de alguma maneira. Imagina você ter possibilidades de recursos tecnológicos para você dar vida a essa voz interior de quem escreve, mas isso é apenas uma elucubração aqui, inspirada no que você falou. Lindo, João. É, muito, muito legal isso. Eu acho que, assim, é um bom jeito de... Eu sempre, quando eu entrevistava escritores, João, um dia eu farei isso com você e com o seu livro, eu sempre pedia para o escritor ler, para tentar que o público ouvisse um pouco dessa voz, o próprio escritor. Eu falei, eu posso até ler uma parte, mas eu faço questão que você comece lendo você o seu texto, o seu jeito, com as suas vírgulas, com as suas pausas. É outra coisa. Você sabe, né, Mona, eu estou concluindo um livro e de vez em quando eu conto pequenos episódios do livro, e outro dia alguém, eu só gostei muito, falei, mas eu estou com receio de uma coisa, Deus está muito melhor contando isso do que escrevendo lá na hora que você vai ler, então. São duas plataformas, eu acho. Eu contando aqui, de repente, você está gostando muito, mas será que você vai gostar do mesmo jeito quando você lê? De repente, eu estou tendo um desempenho melhor aqui do que é na letra, mas enfim. Mas, Simone, realmente, muito obrigado a você, é muito, muito boa a nossa conversa, e certamente não será a última. Muito obrigado a você, muito obrigado, Mona. Obrigada. Eu queria aproveitar e lembrar, Simone, viu, que nós temos um grande, não é festival, mas é um grande evento, e futuramente, aqui próximo, a todos que nos ouvem, que é o nosso FebraBantec, né, João? Que é o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. vai falar muito desses temas que a gente encontrou aqui, ós, metaverso, tecnologias inovadoras, mundo imersivo, blockchain, enfim, isso que a gente falou aqui mais um pouco, e ele vai acontecer esse ano num espaço diferente, que é no prédio da Bienal, no Parque Virapuera, de 9 a 11 de agosto. Então, anota aí, você que está nos ouvindo e nos assistindo, porque vai ser um evento bem bacana, não é um festival, ainda não temos música esse tempo, mas vamos ter exposição inmersiva, com a Karina Israel, que você conhece, Simone, então, você já é a nossa convidada, muito obrigada aqui pela participação aqui. Obrigada, Karina é presidente da associação, eu sou vice, trabalho junto com ela, e tudo que ela faz é incrível, e, ô Mona, o Salpai tem desde 87 lá, né, e o trabalho que vocês fazem é incrível, esse festival, eu assino embaixo, recomendo, e é um festival que é um evento muito importante dentro da nossa agenda de inovação, né, então, parabéns por todo o trabalho que vocês fazem, muito, muito parabéns, e muito obrigada por terem me recebido. Obrigado a você. A gente agradece também pela companhia aqui, você, internauta, que nos segue, né, em mais essa entrevista, foi para a PAN News, com novidades e tendências que fazem parte do nosso dia a dia. Até a próxima. Tchau, tchau.